Boa noite pessoal, aqui é a Valkyria. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa novena de Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Invoquemos o Espírito Santo de Deus sobre nós. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Invoquemos também o nosso Anjo da Guarda, que ele auxilie Santa Rita nas nossas necessidades quando ela for tocar na porta de Deus Pai Todo-Poderoso, rogando pelas nossas necessidades. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege e guarda, me governa, me ilumina. Amém. E invoquemos também o General da Milícia Celeste, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, Príncipe da Milícia Celeste, pelo Divino Poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que Tu me oferece, bebe Tu mesmo do Teu próprio veneno. Amém. Segundo dia da novena de Santa Rita de Cássia. Santa Rita, amante da oração, Ó admirável Santa Rita de Cássia, Nutriste desde cedo um profundo amor à oração e à solidão com Deus. Ajuda-nos a descobrir nossa vocação de orantes em um mundo que esquece de orar. Que possamos rezar pelos que não sabem rezar, pelos que não podem rezar e pelos que não querem rezar. Oração final. Deus Pai de bondade, Vós nos dais o exemplo dos santos para que, imitando-os na terra, possamos chegar um dia às alegrias do céu. Daime, vos peço por intercessão de Santa Rita de Cássia, padroeira dos casos desesperadores e impossíveis que tanto vos amou nesta vida, as graças que tão ardentemente vos suplico. Nesse momento, nós vamos depositar aqui nos pés de Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, para que ela interceda por nós, junto a Deus Pai, Todo-Poderoso, pelas nossas necessidades. Abramos o nosso coração e coloquemos as nossas intenções, as mais profundas intenções, principalmente aquelas causas às quais, aos olhos humanos, elas são irreversíveis, às quais elas não têm solução. Então, eu te clamo, Santa Rita de Cássia, que rogue por nós, junto a Deus Pai, Todo-Poderoso, para que nós possamos alcançar as graças que necessitamos neste momento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Até amanhã. Nós estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.